Todos nós sabemos que o Batman é um baita de um super-herói. Ele já deitou o Superman na porrada e ele não tem poder algum. Mas, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui 5 personagens de anime que venceriam o Batman. Então vem comigo! Opa! Beleza! Meu nome é Gabriel Bito, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Antes da gente começar, eu quero lembrar que isso aqui que eu vou fazer não é baseado em um lugar nenhum. É baseado na minha opinião. Eu acho que são personagens que venceriam o Batman, tá bom? Então vamos lá, vamos com o primeiro personagem. O primeiro personagem que eu acho que venceria o Batman é o Shikamaru de Naruto. Por quê? Ele é um cara extremamente inteligente, como o Batman. Então de nível de inteligência os dois estão bem parecidos. Mas, além da inteligência, o Shikamaru tem como aliado o Jutsu de Controle da Sombra. O que ele usa também como estratégia junto com a inteligência. Então eu acho que junto com isso ele conseguiria vencer o Batman. Pois afinal ele venceu o Hidan, que é um cara imortal. Ninguém estava conseguindo vencer ele. O Shikamaru foi lá e derrotou o Hidan. Inclusive é uma brisa que eu fico pensando até hoje. Se o Hidan é imortal, então ele está vivo até hoje dentro daquele buraco lá que o Shikamaru prendeu ele. Já pararam para pensar nisso? Ele é imortal, então ele deve estar preso lá até hoje. Ele quer saber? Foda-se. O próximo personagem que eu tenho certeza, isso eu não acho não. Isso eu tenho certeza que venceria o Batman é o Kira do Death Note. Mas não é o Kira sem o Death Note. É o Kira com o caderninho lá boladão. Tá gostando, né safado? Eita porra! Ai, cacilda! Olá, o meu nome é Ryuki. Sou mestre da escuridão, a sombra das trevas, o sombrio rei da morte. Eu enxuo o caveirinho invocado em alguém que é gótico, tá ligado? Eu tô de aqui um negócio insano. Eu mato até cachorro, sou negro em pessoa, eu ando negro, falo negro, uso roupas negras, olho negro. Depressão é meu sobrenome, sou das trevas trevosas e o Batman perto de mim fica colorido. Porque ele sem o caderno não é nada, né? É ele com o caderno. Eu acho que ele venceria porque ele também é extremamente inteligente, extremamente estrategista. Então eu acho que ele venceria o Batman. Mano, ele venceu o Ellie. O Ellie era um dos caras mais top do anime, um dos caras mais inteligentes. Então ele arrumaria um jeito de descobrir o nome verdadeiro do Batman. Escreveria o nome do Batman lá. E tchau, Batman. Até a próxima, viu? Tchau, 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 tchau. O próximo personagem com certeza venceria o Batman, que é o Saitama. Por quê? Apesar do Batman ser muito estrategista, ele sempre acaba apanhando em algumas batalhas. Como ele apanhou do Superman também, ele acabou vencendo o Superman, mas tomou algumas porradas. E isso seria o suficiente para o Saitama. O Saitama bastaria dar um soco no Batman, um só, que ele venceria o Batman. Então, tenho quase certeza que o Saitama venceria o Homem-Morceiro. Será que derrotar esse mané conta como o trabalho? Antes de eu falar os dois últimos personagens, você já se inscreveu no canal? Não? Então não perde tempo, já se inscreve aí, deixa o like nesse vídeo, que assim você fortalece o vídeo, fortalece o meu trabalho. E a gente sempre vai poder trazer mais conteúdo aqui pra vocês, de cultura vida e cultura pop. Então já se inscreve aí pra não perder. E também, não se esqueçam de se inscrever no canal do nosso editor Jeff Coelho. Ele que tá levantando o rap do nosso canal, ele que tá melhorando muito a qualidade do canal na edição, né? Então já se inscreve aqui pra dar uma força pra ele. Tem um canal de música muito legal, então vai lá dar uma força pro cara, beleza? O próximo personagem que vem seria o Batman. É um personagem que eu sou muito fã. Muito fã mesmo. Sou apaixonado por esse personagem. Em breve eu vou fazer uma tatuagem pra ele também em homenagem, porque eu gosto muito dele, que é o All Might, de Boku no Hero Academia. Mas o All Might que eu vou falar aqui não é o All Might dos tempos atuais, mas sim o All Might no auge. Quando ele tava lá, boladão como super... That's the plan, obviously! Detroit Smash! Porque assim, vamos analisar todo o contexto. O All Might, em termos de habilidade, de força, ele é muito parecido com o Superman. Aí você fala, ah, mas o Batman venceu o Superman. Mas o Batman venceu graças a Kriptonita, que era uma das fraquezas do Superman. O All Might no auge, ele não tinha quase fraqueza nenhuma. Então eu tenho certeza que o All Might no seu auge, deitaria o Batman na porrada. Tenho certeza! E pra finalizar a nossa lista aqui, o último personagem que venceria o Batman, na minha opinião, é o Ban, de Nanatsu no Taizai. Por quê? O Ban é imortal também. E querendo ou não, o Batman, apesar de ter todas as suas tecnologias, ele é humano. Então não importa o que o Batman fizesse, ele causaria muito dano no Ban, com certeza. Mas o Ban sempre se regeneraria e o Ban também é muito forte. Então eu creio que o Batman, por ser humano, uma hora ele ia cansar. Não ia aguentar mais deitar o Ban na porrada. O Ban sempre, apesar de apanhar, arrancar braço, arrancar a perna dele, ele sempre acaba voltando. É, regenerando esse membro que ele perdeu. Então eu tenho certeza que o Ban venceria o Batman. É, em termos de desgaste físico. Porque o Batman cansaria uma hora. E o Ban é imortal, né? O Ban é o Ban. Mas e você, concorda? Discorda? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Tem algum personagem que você acha também que bateria no Batman? Põe aqui nos comentários, tá bom? Agora tá aparecendo mais dois vídeos pra vocês assistirem. Aproveita o maratão no canal. E eu vejo vocês na próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri